Em Casa de Bamba Improvisa na cachola Meia noite o coro come Vai até romper da aurora Partideiro que honra seu nome E esquece que tem que ir embora Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote Não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote Não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Sempre chega pagodeiro Com jeito maneiro de pagodear Poeira sobe no terreiro Vai até o sol raiar É daí que o bom partideiro Canta o seu partido com inspiração Ritmado em verso e prosa Cantando este refrão Em Casa de Bamba Vai! Em Casa de Bamba não falta pacote Não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote É, não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode No soluço da cuíta No gemido da viola Pagodeiro pede o tom Improvisa na cachola Meia noite o coro come Vai até romper da aurora Partideiro que honra seu nome E esquece que tem que ir embora Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote É, não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote É, não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Sempre chega pagodeiro Um jeito maneiro de pagodear Poeira sobe no terreiro Vai até o sol raiar É daí que o bom partideiro Canta o seu partido com inspiração Ritmado em verso e prosa Cantando este refrão Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote É, não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Em Casa de Bamba Em Casa de Bamba não falta pacote É, não, não, não Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Nós só entra quem sabe, só fala quem pode Legenda Adriana Zanotto